Seu corpo eu encaixo nele, eu me acho E também desfaço qualquer forma de amor Seu cabelo ao vento, defeitos em vento Eu não tô podendo sentir seu calor Eu sei que é certo, tu sorriu de perto Eu também não nego que um dia eu me apaixonei Ao mesmo tempo eu não compreendo como o sentimento Faz eu me sentir como se fosse a primeira vez Que a gente se beijou e a gente se olhou E não imaginava o existir Então me fale agora que tu não vai embora Eu canto me namore você Lararara Então cante menina até o dia clarear Eu sei que os anjos hoje vieram te ver sonhar Vou e com a sua saia longa degradê O simples se torna perfeito quando tem você O azul do meu mar pode não dourar Tanto quanto o brilho mais sincero, belo desse seu olhar Mas claro que o tempo sempre se torna um tormento Quando não temos mais tempo para amar Então vem cá Então vem cá onde a gente chegou Das estrelas e do mar Me mostre mais um jeito meio louco de amar O amor Lararara 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 Obrigado.